Bom dia pra você, sete da manhã em Brasília, esse é o Jornal da Record. Segundo voo com repatriados do Líbano chega daqui a pouco ao Brasil. Atenção candidatos, notas das provas objetivas do concurso nacional unificado serão divulgadas agora de manhã. No Jornal da Record. Pousou agora há pouco o segundo avião com brasileiros resgatados do Líbano no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Vamos até lá com Tainara Figueiredo que acompanha. Tainara, bom dia pra você. Bom dia, Edu. Exatamente, o avião acaba de pousar aqui na base aérea do Aeroporto Internacional de Guarulhos. 227 pessoas estão no voo, entre elas 49 crianças. O avião da Força Aérea Brasileira decolou de Beirute ontem e fez uma escala em Portugal para abastecer. Esse é o segundo voo para repatriação de pessoas que vivem em áreas de risco no Líbano. Edu. Obrigado, Tainara, por essa importante informação que acaba de ser confirmada. E olha, essa agora é para quem fez o concurso nacional unificado e quer saber quais são as notas das provas objetivas. Vamos falar com a Vanessa Lima. Os resultados são divulgados daqui a pouco, né, Vanessa? Bom dia. Bom dia. O canal será divulgado no dia 21 de novembro. Edu. Obrigado, Vanessa. Olha, indicado pelo presidente Lula para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai ser sabatinado ainda hoje no Senado. O diretor de Política Monetária do BC vai à Comissão de Assuntos Econômicos e, se for aprovado, vai passar por votação no plenário da Casa. Mais de 3 mil tipos de medicamentos devem ficar mais baratos a partir de hoje. É notícia boa, Rafael Ferraz. De quanto deve ser essa queda? Bom dia pra você. Olha, Edu, já te falo, viu? Essa redução pode chegar até 3,49% nas fábricas e 2,59% no preço ao consumidor final. Como você disse, são mais de 3 mil produtos que terão os valores reduzidos, incluindo medicamentos novos, genéricos, fitoterápicos e de terapia intensiva. A queda no preço se deve é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que retirou o ICMS da base de cálculo tributário desses medicamentos, Edu Ribeiro. Assunto judicializado, né, Rafa? Obrigado pelos detalhes. De volta às notícias da sua região, Mariana Godói e eu esperamos você no Fala Brasil, às 8h40. Estamos te esperando. Bora pra próxima.